Uhuuu! Estou de bombeirinha! Sim, vermelho, cor da paixão, né Lion Wolf? Sempre, sempre Lion, sempre! Ah, e você tem o vermelhinho! É a sua camiseta! Aê, oi! Tá parado! Então falo só eu, é o que eu sempre quis, turma! Falo só eu! Então faz o seguinte, tia! Dá as notícias! Posso dar as notícias? Turma, hoje tem fofoca sem senhor! Climão Globo quer trocar Marcos Bion por Ivete Sangalo, é verdade! Tem famosa também perdendo vaga em a fazenda, a gente conta já já quem é! Chico Buarque vai casar! Será que vai ser comigo, turma? Não, não sei! Bom, a gente vai rodar a nossa vieta, daqui a pouco nós voltar, aí eles vão falar também! Acabou meu cargo de faladeira! Até já, turma! Então tá, falaram que agora tá tudo ok! Agora tá tudo ok! Vai pra próxima hora cheio de fofoca! Foca! Tô morando e a framboesa! Mas ele, ah, não tá comigo! Então o Leão vai fofocar logo! Então eu vou fofocar logo! Pronto! Gabi Martins está fora de A Fazenda 13! E a cantora perdeu seu posto para quem? Érica Schneider, ex-bailarina do Domingão. É, não falo que não. E sua entrada é estratégica, viu? Érica teve um breve romance com Erasmo Viana, aquele lá que também está no elenco de A Fazenda, que é ex-aquela moça lá. Da Pugliese. Da Pugliese, isso. E eles querem ex-fogo no feno, ele está querendo botar fogo no feno. Foi uma separação ruidosa com a Gabriela Pugliese e tal. E agora está lá e teve um teretetê com essa moça aí. Então, por isso, Gabi estava muito empolgada com a possibilidade de participar de A Fazenda 13, né? Para ela seria uma oportunidade de projetar ainda mais a sua carreira musical sertaneja e tal, que ganhou mais força desde que ela deixou o BBB. Mas a possibilidade de encontrar Guilherme Napolitano no programa da Record causou diversos problemas em seu atual relacionamento com o Thierry. É, diz. O Thierry não gostou da ideia de ver a namorada confinada com o seu ex e os dois tiveram algumas discussões chegando a se separar por alguns dias. Vocês lembram disso? E a gente não sabe nem se foi tudo de verdade, se foi tudo só para conseguir uns biscoitos e tal, para poder ir para a fazenda. Mas agora ela está fora da fazenda, tá? Que coisa, hein? Definitivo. E o Napolitano ficou. O sorvetão ficou. Ficou? Ah, é? Mas o Napolitano saiu também, né? Saiu. Saiu também? O Napolitano saiu para esse Erasmo entrar. Entrou e falou tudo errado nesse marketing. Eita. Não ficou nem ela. Aí formaram outro par lá, um outro ex-par lá dentro. Tá me ouvindo agora, né? Erasmo, Viana e a moça lá. E a bailarina, né? A bailarina. Sim. Botaram o ex, então a fazenda virou de férias com ex agora. Literalmente. Férias com ex, exatamente. Que coisa, hein? Olha, e eles procuram a sarda para se coçar mesmo, né? É, eles querem. Cheia de reis. Com que ex você passaria um tempo no chiqueiro, no curral, no celeiro? Ah, eu levaria todos os meus ex, porque os meus ex, eles gostam tanto de mim que eles é tudo atual também. É. É um ex que é tudo atual. Entendi. Olá, o Uf, por exemplo, é atual. É, então... Mas é ex também. É, de vez em quando vai lá, dá uma traçadinha na pele, vai embora. De manhã ele é atual. A tarde ele vira ex, de noite reconcilia. Isso, isso mesmo, isso mesmo. É assim minha vida, turma. Eu sou assim, eu sou feliz. Você é uma pessoa dadivosa. Eu sou dadivosa. Boa, Alain, eu sou dadivosa. Mas olha, o último contrato de A Fazenda foi assinado ontem, que eu vi. Fechou agora, né? Fechou. Essa bolsa de Schneider, Schneider. Essas coisas fecham. Foi com ela? Com a Schneider, né? Não disse que foi com a Schneider, disse que o último sobrenome que apareceu lá, porque o cara, ele publicou uma foto no Twitter, toda coisadinha a foto. Mas aí apareceu o último sobrenome. Da Silva. Ah, da Silva. Muita gente acha que é o Thiago lá que aumentou o Bilal, porque o Thiago que aumentou o Bilal termina com o Da Silva. Da Silva. Ah, é? Teve gente achando que a Tati Zaki voltou, porque a Tati Zaki termina com o Da Silva. Silva. E tem gente que não viu o Da coisa nenhuma, só viu Silva e acha que é Fausto Silva. Ah, imagina se é o Faustão lá na Fazenda, não vai nem pra Band, nem pra Manchete, vai pra Fazenda. E ia ser legal. Oh, louco, meu. Oh, louco, meu. Mas como é que faz pra tratar das cabras aqui, meu? Na mãe da prova. Oh, louco, meu. Calma aí, meu. Calma, calma. Eu gosto da cabra, tanto no pessoal quanto no profissional. Olha, vamos falar de outra. Ela é profissional de reality essa aqui, né? Laura Keller, ela resolveu comentar uma publicação da digital influencer Virginia Fonseca, namorada do Zé Filipe, mulher, esposa hoje, do Zé Filipe, mãe do filho dele, né? Que havia revelado que um par de meias de sua filha Maria Alice custou R$ 515,00, um par de meias. Oh, louco. Aí a Laura escreveu, cada um com a sua realidade, mas as meias de R$ 1,99 vão aquecer o pé igual. Verdade. Né? Verdade. Isso é. Os fãs de Virginia não entenderam muito bem o comentário e estão criticando Laura nas redes sociais. Ué, quer que a gente explique? É. R$ 515,00 é caro demais pra uma meia numa realidade como a do país. R$ 15,00 não, R$ 515,00. R$ 515,00. R$ 515,00. É muito caro. É absurdo. É muito caro, gente. Essas pessoas estão criticando. Não, pra uma meia de nenê, que nenê cresce, perde um mês, a nenê não tá nem mais usando a meia. É que eu não acho mesmo que as pessoas trabalham, tem que ter culpa por ter coisas. Isso. Pode ter o que você quiser. O que eu acho esquisito é que num país como a gente, que a gente tá vendo... Fica assentoso, né? É, então. Entendeu? Fica assentoso. O que eu acho esquisito é que num país como o nosso, em que a gente tem visto reportagens de pessoas fazendo fila pra pegar a doação e dizer osso pra comer, ostentar a compra de meia pra beber de R$ 515,00 como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. É verdade. A ostentação, pra mim, tá longe de ser uma coisa normal. É, em vez de postar isso, ela podia postar doando fraldas pra uma entidade que tem crianças carentes nesse momento, né? Ou então numa comunidade onde as mães não têm dinheiro pra comprar fraldas, né? É que eu não entendo por que precisa ficar dizendo que você comprou um carro de meio milhão, que você tem uma joia que custa não sei quantos milhões, que você tem um tênis de não sei quantos mil, que você comprou uma meia de R$ 500,00, gente, R$ 500,00 é o que uma família às vezes tem no mês. E aí que pode comprar, você pode. É, que você tem um perfume que ninguém conhece aqui, que é só do exterior. Não pode. Então, é esquisito, entendeu? Desculpa, eu adoro a Virgínia, adoro o Zé Felipe, adoro a família do Leonardo inteira, mas não pode fazer essas coisas, tem que ter consciência. E a turma já postou lá, a gente já imagina que não é das lojas que a gente compra, a gente sabe que é de loja muito chique. Então não tem que pôr preços. É, fica até, desculpa dizer, mas fica cafona. Fica fona, é verdade. Porque quando você sai com uma bolsa daquelas que todo mundo sabe a marca, todo mundo já viu que você está. Não precisa dizer que está, né? Não, eu não consigo entender muito como a gente... É que está muito difícil ver a quantidade de gente que está... A gente anda em São Paulo, a gente vê muito mais gente na rua nos últimos tempos. A gente tem visto nos telejornais gente literalmente passando fome e entrando em fila para comer osso. Olha, agora pouco. Eu vou ficar até emocionada de falar isso. Aí não me cabe, não entra na minha cabeça que influenciador vai e diga que está com uma bolsa de 30 mil reais, que é o que muita gente ganha em 3, 4 anos. Agora eu estava parado no farol vindo para cá, aí eu vi um rapaz de rua vindo assim todo sujinho e tal, aí ele olhou para uma vidraça de salgadinhos no barco e ficou olhando assim, ele fez assim, aí eu fiquei naquela expectativa, aí o senhor lá que estava no balcão foi lá pegou com um lencinho e deu para ele. Ele saiu numa alegria, ele se atracou com aquele lanche. Sim, porque a gente precisa de coisas básicas, a gente está no país que as pessoas precisam de coisas básicas e não é uma questão de ficar sendo chato gente. É que a gente quando fala de influenciadores como a Virginia, a gente espera o que? Que eles influenciem a gente para o bem, para boas causas, para bons produtos, para boas ideias. Mas aí quando a gente vê que eles estão só estentando riqueza, a gente está colaborando para uma indústria que é extremamente tóxica, que é a indústria em que as pessoas estão em casa, sem dinheiro, com boleto para pagar, com um monte de coisa, querendo ter essas coisas e sabendo que não vão poder ter. Ficar parecendo maldade. É, e mal sabem as pessoas que ficam querendo que muitas dessas coisas não são pagas por influenciadores, são permutas, às vezes são emprestadas, tem gente que pega roupa emprestada e devolve, tem gente que faz story em casa, chique, dizendo que a própria casa não é, é casa que alugou por um dia, sabe? Tem gente que anuncia coisa que não é acessível ou que não é verdadeira, então assim, gente, a gente não é televisão de cachorro, eu sinto muito assim, eu fico, eu me sinto mal de ver. Se a gente estivesse no país em que está tudo bem, tudo certo, mas eu acho que as pessoas se sentem, um, humilhadas ao ver esse tipo de coisa, pessoas do mundo real, tá? Ninguém está falando de gente que vive hoje tentando. E dois, as pessoas ficam aspirando a ter coisas que são extremamente supérfluas e não vão mudar a vida delas e vão ficar frustradas por isso. É verdade. Porque uma meia de R$515, tudo bem, você não precisa comprar uma de R$1,99, como a Laura falou, se você acha que o tecido tem que ser outro, isso aqui, cada um compra o que quer. Mas uma meia de R$515, gente, é o salário de pessoas em um mês inteiro, eu não, eu não há, eu fico constrangido, desculpa. É, e às vezes... Não é sobre a Virgínia, é sobre todos esses influenciadores que fazem isso. É verdade. E às vezes é como o Lion falou, né, fica até demodê, até cafona fazer, né? Porque a pessoa que tem, ela tem, né, ela não precisa mostrar, não é verdade? É discreto. Então, é que nem a gente, a turma fala anterior, aquele rapaz que usa o chapéu muito grande, com certeza, chapéu maior, fazenda pequena, com certeza. Não é verdade, o que tem a fazenda grande, mesmo vai usar aquele chapelão que parece um caiaque assim, não é verdade? Aquela botona assim, aquele cintão, não sei o que, não, ele vai ser mais... Aquelas botas que fazem bico assim. Isso, é, mas modesto. Isso casa um pouco com a história que a gente falou ontem, da Juliette, que não marcou a estilista brasileira, mas aí marcou quando era grife internacional que não pagava pra ela. Me parece um pouco que as pessoas agotam uma ostentação muito louca hoje em dia, gente. Eu acho isso muito, muito passado, mesmo nos anos 80 e 90, quem fazia isso era visto como cafona, eu acho cafona mesmo. É, uma coisa é você receber uma coisa na sua casa, fazer uma propaganda ali, né, porque você recebeu, então é um agrado pra pessoa. E valor, Léo, é caráter, valor é educação, valor é bom, é exemplo, entendeu? Isso não tem a menor importância, parece, pra essas pessoas, e essas coisas banais é que são importantes, é esquisito. Então eu tô com a Laura Keller nessa. Também. Eu tô com a Laura Keller porque eu sei o país que eu vivo. Mesmo porque ela já falou outro dia pro tal do Thomas, Thomas, que ele não sabe o quanto, o que ela faz pra poder sustentar a filha, né? É a filha, é sozinha. Então ela vive, pelo visto, uma realidade igual a nossa, assim. É uma moça que trabalha na TV, aparece, mas que não ganha rios de dinheiro também, como nós, que vive, assim, graças a Deus, num conforto, bem, mas assim, é dentro de uma realidade. É, não é fora de uma realidade, né, Pepino? Paga as contas do dia e passa pro mês seguinte. É isso mesmo, que já é um conforto, né? No Brasil? Nossa! No mundo que a gente vive, que tem queimada no CAO, de Afeganistão, a turma morrer. A ilha, mas eu já tô até torcendo por ela. A Keller. Esses dias finalistas eu não vou falar nada, porque senão eu vou estragar a sua surpresa. Ah, eu quero que você estrague. Não, não posso. Não pode. Vou estragar a surpresa do Leão, que é até a surpresa. Eu conto a sua pre-B. Ah, eu conto. Tá bom, então eu conto. Eu não sei fazer leitura labial, mas a boba de hoje fala de leitura labial, você vai ver. Ah, jura? Verdade. Então tá bom. E olha, eu quero contar mais uma aqui, ó. Agora essa é de amor. Amor mais ou menos. Cinco dias depois que Mirela Janis anunciou o fim do noivado com o Yugi Nerangelo. Eu não consigo chamar ela de Mirela Janis. Eu só chamo de cremosinha, Leão. Cremozinha. É muito gostoso ter o apelido de cremosinha. Você fica pensando que ela é feita de requeijão. É, e ela é cremosinha, né? Era meu apelido no bairro quando eu era adolescente. Ela passa muitos cremes. Eu vou falar, me chamar de cremosinha. É um casal lindo, um casal gostoso. É verdade. Eu acho assim, apetitoso, vamos dizer. Mas enfim, o empresário resolveu se pronunciar sobre o fim do seu relacionamento. O ex-noivo revelou nas redes sociais que passou por um momento difícil e por isso resolveu se isolar, que será, hein? Mas agora estava pronto para desabafar. Assumiu a culpa pelo fim do noivado com a influenciadora e lamentou ter ouvido que não haveria mais chance de reatar. Mas que continua apaixonado por ela e terminou destacando que Mirela o transformou em uma pessoa melhor. Que bom. Pediu desculpa, disse que está apaixonado, mas assim, podia ter pensado antes de afrontar, né? É. Porque ela deu a entender que teve chifre, já que ela cansou das mentiras. É. É verdade, né? Mas ele disse que estava passando por um momento difícil. Às vezes ele não queria dividir com ela esse momento difícil. Ah, queria dividir com outra. Não, não sei se teve traição, você está dizendo que foi traição, de repente não foi traição. Não, é que não, desculpa, eles passaram meses confinados, o Power Couple acabou outro dia. Aí ele foi passar por um momento difícil, cheio de mentira para ela? É, então vai ver que ele não queria dividir com ela. Não, para mim isso é coisa de gente sair de reality ou deslumbrado, que está famoso. E vai pegando. E aí vê que a oferta está grande, a demanda está grande, aí sai pegando geral e depois fala, ih, me arrependi. Gente, eu não posso ir para o reality, eu estou perdida. Pode ser que o momento difícil dele seja esse, que ele percebeu que estava deslumbrado, depois voltou atrás. Enfim, a tia vai contar uma história daqui a pouco parecida com essa. Vou, né? Daqui a pouco, viu? Vou mesmo. Mas por que você está perdida se você vai para o reality? Não, porque do jeito que eu já sou, assim, com a oferta, imagina quando eu sair, a oferta vai explodir, vai... Nossa, né, traquina, vai sair até os carnavales do cemitério, vai sair para morar comigo. Tática, antes de ingressar na casa ou na fazenda, você termina comigo. Tá bom? Ai, com você nunca terminarei lá, eu... Eu irei com você no meu coração e voltarei com você. Vai me chifrar lá dentro. Bom, mas aí você não assiste, que os olhos não veem e o coração não sente. Você está no eterno de férias com o ex, Leão, Patrícia, está vendo? Está em looping. Tem um que ficou noivo também esses dias, né? E vai entrar também, né? Vai entrar na fazenda? É verdade. Ai, gente, o MC Gui ficou noivo. Quem que fica noivo antes de entrar na fazenda? Ele... Para depois aprontar lá e acabar o noivado. É, mas o Leão não apronta, não. O Leão só dá tiro certo, aquele... Isso, ó. Dá dica muito certeira. Dá um beijo para o Tutu, que deve estar assistindo. Ah, vamos lá. Porque muita gente pergunta do Estado de Saúde do Tutu. A gente, se tivesse mais notícias que não fossem as que a gente tinha, porque a gente está falando com o Tutu quase todo dia, tá? Verdade. Eu, pelo menos, estou falando todo dia, eu vendo notícias dele todo dia. Verdade. Ele está com sintomas leves, mas o Tutu ontem foi no hospital e aí agora, como ele postou nos stories dele, a gente está autorizado para dizer para você. O Tutu foi ao hospital ontem e então ele descobriu que está com princípio de pneumonia. É. E aí ele vai tomar antibiótico nesse período para poder limpar o pulmão dele. Ele está febrilzinho, como é normal da Covid, sintomas estão leves, mas é um princípio de pneumonia, então ele vai tratar disso. Mas, assim, está em casa, está seguro, está bem, está falando e segue com a pele mais macia da TV brasileira. É, mas a gente quer mandar um beijinho para o nosso amigo, porque a gente está morrendo de saudades. Muito. Em tese, o Tutu volta dia 30, mas a real é que a gente só quer que o Tutu volte quando ele estiver 100% bem. Então, aqui não é uma questão de atestado, é uma questão de estar bem da cabeça, estar bem do corpo, estar 100% de saúde. Então, o Tutu volta quando ele quiser. E dia 30 ele já ia tirar férias, né? Ele já era o e-mail das férias? Verdade, ele já ia tirar férias depois. Não sei como vai ficar, vou até perguntar para ele. O que você pode fazer aí é ir lá no Instagram dele, no arroba arthur.aiquimeda e mandar muito amor para o nosso coleguinha. Maravilhoso. Porque a gente tem falado com ele, sempre falei com ele ontem, antes de ontem, a gente está sempre monitorando ele. É um querido, aqui nos corredores, todo mundo fica perguntando dele o tempo todo, porque todo mundo ama o Tutu, viu? A gente ama muito o Tutuzinho, então essa fofoca agora a gente vai fazer para você, que eu sei que você gosta muito bem. Beijo, Heitor. Ivete Sangalo, gente, olha só, vai tomar o lugar de alguém na Globo. O quê? É. Como assim? Pelo menos é o que diz a Patrícia Cogutti, Marcos Mion, mal chegou e parece que vai ser trocado. Nossa. Pô, assim. Aí não me diga isso, eu estou tão empolgada com o Mion. Eu também estou empolgado com o Mion. Mas lembra que a gente falou que garantido mesmo era que ele estivesse no Caldeirão do Hulk só até dezembro? Ah, sim, de 2021. No Caldeirão do Mion, no Calderola do Mionzera. É, na Calderola do Mionzera. A gente tem que se treinar para parar de falar Caldeirão do Hulk, gente, que agora vem na automática. É. O Mion fica mesmo até dezembro no Caldeirão. Isso. E aí a Globo está negociando com a Ivete Sangalo para que a Ivete assuma o Caldeirão no ano que vem. Ah, mas por que eu não deixo o menino? Eu não entendo isso. É, eu não entendo. Pois é. Diz que porque ele tem muitos planos no Multishow no ano que vem, porque o Multishow acha que ele é um grande apresentador e que vai atrair muita gente do público jovem. Então, por causa disso, ele vai se dedicar mais ao Multishow, que é a Globo. Mas aquele reality show que eu contei ontem, o tal Túnel do Amor? Sim, ai, que eu adorei. Vai passar na Globo também. Ah, do Cisney. É, não tem o Cisney. Tem o Cisney, né? Não tem o Cisney. Mas o reality show vai passar na Globo e no Multishow. Agora, olha só, a Ivete Sangalo está interessada na vaga do Caldeirão para o ano que vem, viu? Pelo menos é o que diz a Patricia Cogutti, porque a Ivete quer ter uma vida de fazer menos shows e mais televisão. Ah, chegou a hora que cansa, né? Ficar um ano, interviar. Aliás, posso falar uma coisa? Eu nunca vi fazer tanta propaganda. Nossa senhora. Essa mulher deve estar rica. Verdade. Eu amo a Ivete, mas ela deve estar muito rica. A propaganda do Masked Singer lá só dá a ela. É, exatamente. Não, fora as propagandas, os recrame mesmo, né? De televisão, né? É, o tempo todo, em todas as emissoras, é uma loucura. Ela faz disso, daquilo, aquilo, outro, é verdade. Nossa senhora. É verdade. Ivete Sangalo, então, é a mais cotada para assumir o Caldeirão no ano que vem. Não, ela é tão cotada que a boba de hoje é da Ivete Sangalo. Meu Deus, Ivete Sangalo e a leitura labial. Olha como ela tem alta. Até a boba tem a ver com ela. Agora, eu estou assim, bem pensando. Se o meu não é muito certo, porque eu acho que vai dar. Vai dar. Se o meu não é muito certo, eu acho que a Globo volta atrás. Diz, não, Ivete, pega outro programa, deixa o meu não sábado. Verdade. Ai, porque, olha, aí é muita mudança de cadeira, né? Até porque o Masked Singer lá vai ter, acho que, novas temporadas. Vai ter, nova temporada, porque é um sucesso. Porque é muito bom. É muito legal, né? É um bom sucesso, né? Eu acho que o meu não vem desempenho, acho que o meu não dá audiência. A única possibilidade de o Mion não ficar nesse caldeirão pra mim, é se ele for comandar outros reality shows além do Multishow. Porque o Multishow é na Globo mesmo, já grava ali no estúdio. Mas se for lá, tem que viajar, tipo, no limite, aí vai ter que se afastar por um período. É. Aí é uma questão. Mas, no geral, acho que eu vejo que a expectativa pelo Mion é tão grande que é muito difícil dar errado. Agora, pode falar uma coisa? Pode, Lai. Todo mundo fala do André Marques, do Marcos e o Garcia, que estavam meio com dor de cotovelo por causa do Mion. Eu acho que o único que o Mion entra na faixa e que atrapalha é o que ninguém tá falando. É o Thiago Leifert. É verdade. É o que tá mais próximo do Mion, assim, em termos de imagem, essa coisa, de público e tal. Então, bem que ele tá assegurado no BBB e tal, mas, não sei. Tem coleção que eu acho que... Mas é que o Leifert, não dá pra concorrer com ele, porque o Leifert é dono da Globo. É, eu sei. Ele tá na programação da Globo de manhã até de noite. Se deixar, ele faz até a novela das nove. Mas será que o Leifert não vai sair do BBB e vão colocar o Mion? Não vai. Tá super assegurado o Leifert no BBB. Leifert, olha, é 01, Super Dança dos Famosos. The Voice, que ele já grava na semana que vem, o The Voice de adulto. Foi BBB. Não para. O live, se deixar, vai do Bom Dia Brasil ao Conversa com o Bial. Não acredito. Sendo ele o Bial. Ele tá demais, ele tá demais mesmo, hein? Tá parecendo a Ivete do Secrame. Só dá ele. Só dá ele na Globo. Agora, sabe o que não tá dando na Globo? É. Malhação. Por quê? Diz que a malhação, gente, corre o risco de ser cancelada de vez. Ah, ah. É, é. Pelo menos é o que diz o Flávio Rico lá na coluna dele no R7. Segundo o Flávio Rico, a Globo não sabe se vai tirar do papel a temporada inédita da malhação que tava pronta. Você sabe que essa temporada, tia, tava com ele... Olha, as letras, rapidinho, as letras é igual do Caldeirão, igual do Domingão. É a mesma turma que tá fazendo de tudo. Pelo menos tem umas coisinhas escritas em volta, não era aquele vazio. É, é. É, é. É um pouco mais indício. Você vê que é um pouquinho mais, né? Caprichada. Inclamentada. Você falou do Flávio Rico, Flávio Rico tem um filho lá dentro, diretor, né? O Caldeirão Rico. Ah, é. Então, houve um bom chitinho. Mas, olha, sabe que essa temporada da malhação tava com o elenco inteiro contratado? Hã. O elenco adulto e os de novinhos. E aí todo... Imagina, você ser adolescente, você vai fazer malhação. Esse é o começo de carreira. Aí quando... Eu tô com o Pega Rapaz aqui. Deixa eu ajeitar meu cabrinho. É o Biscolinha na Globo, né? Esse Pega Rapaz tá me incomodando pra fazer Globo. Aí a câmera sai de mim na hora que eu tô arrumando. O que você quer, Bebita? A câmera não é pra mostrar seu Pega Rapaz, é pra mostrar a turma bonita do programa. Você olha, imagina, você é adolescente, tia. Você vai entrar na Globo, finalmente, a grande chance. Verdade, né? Que é o começo das pessoas ali, malhação. Você assina o contrato, aí de repente vem a pandemia, Globo diz e não vai rolar mais dispensado. Gente, a escola do Wolfmeier vai falir. É. Dispensou todo mundo. E aí não sabe se vai tirar do papel essa malhação ou qualquer outra. A gente não sabe se vai ter malhação no ano que vem, nem mesmo em reprise. Agora, tem algumas pessoas... Ah, que chato, eu gosto da malhação, acho bonitinho. É, também, algumas pessoas que saíram de malhação estão muito bem. Por exemplo, essa Gabriela Medvedovski lá. Medvedovski, a Sophie Charlotte, Henri Castelli, saiu de lá. É, teve gente que saiu de lá pra fazer besteira, mas teve gente que saiu e teve uma carreira muito boa no mundo artístico. Aquela mocinha que achou ótima, a Gabi Mustapha, que fez a Júlia da Paz. Carol Macedo. Ela outra que fazia menininha, que tinha problemas, como é? A Ana Ricari, não sei se você tá falando, mas a Ana Ricari tá fazendo agora a novela das sete, que é maravilhosa. Bozazki lá, como é? Stephanie Bozazki, né? Daphne Bozazki. Daphne Bozazki. E a própria série, parece que ele já ganhou prêmios, né, a Malhação. A Paz, já vai ter até mais uma temporada. A Priscila Fancin saiu da Malhação. É, é. É, muita gente. Muita gente legal saiu da Malhação. O próprio cabeção. André Marques. Que até hoje é marcado, né? É, o Max Fercuzini. Não conseguiu trabalhar muito mais, mas até hoje a gente lembra. Mas foi o grande celeiro, o grande celeiro Iramalfitano, Alexandre Slaviero. Olha, quanta gente. Foi o grande celeiro, a Malhação. E ainda é, gente. Muita gente que tá em Gênesis passou por Malhação. O Fiuk. É. O Fiuk passou. O Fiuk passou por Malhação. Eu fiz Malhação. É, tem gente que aprendeu. É que você começou com aquele aluno novo da Malhação, o Nuno Leal Maia. Vocês eram um papo romântico. É, eu e ele, nós tínhamos cabelo preto na época. Meu amigo, o Nuno Leal Maia. Começou em Malhação. Comecei em Malhação, comecei em Malhação, junto com ele. E pegava muito na praia, tipo. Ah, é? Como é que você tá falando de pegar na praia? Eu lembro do dia em que a tia foi flagrada pegando esse boy na praia. Ok. Ó. É, é esse que você vai contar agora. Ah, esse. Ah, esse. Turma, olha essa notícia. Não sei se é pra... Você e o mundo, né, tia? Ah, então. Será que é pra ficar feliz ou triste, Lai? Eu que sou mais besta. Foi a única pessoa que eu tremi quando me apresentaram. Jura? Ah, você já conheceu? Conheci. Eu não conheci. O Alimere me apresentou na festa mangueira. Oi! Eu fui dar a mão pra ele e eu falei assim. Júlia! Bom, turma, Lai Uf está falando dele, sim. Chico Buarque de Holanda, que aos 77 anos vai se casar, Lai Uf. É. E não é comigo. Ah, fiquei chateada, viu, Chico? Bom, Chico Buarque irá se casar em breve com a advogada Caroline Proner, de 47 anos, com quem ele está namorando já há cerca de 4 aninhos. Sim, o casal entrou com pedido pra oficializar a união e um cartório lá em Petrópolis, na última semana. Lá no Diário Oficial, já foi publicado, né, que eles vão realmente se unir em matrimônio. É uma união civil, então não é tipo uma festona. É. É discreto. É discreto. Eu lembro, né, porque ele foi casado com a Marieta Severo, né, que eu achava o amor. Sim, né, pai da Silvia Buarque. E da Silvia, da Helena e da Luísa, que nomes lindos, né? Acho lindos os nomes. Ai, Chico, não foi dessa vez, né? É, na próxima. Tentei, tentei, mas... Olha, eu tô com 80. Eu era mais seu tipo, eu acho. Imagina você chegar pro Chico e aí você diz assim, Chico? Eu quero te dizer uma coisa. Aí ele falou, o quê, tia? É. E aí você diz, olhos nos olhos, quero ver o que você faz. E aí ele te responde, cali-se. Já pensou? Ai, eu queria falar, quando olhaste bem nos olhos meus, e o seu olhar era de adeus, juro que não acreditei. Ai, linda essa música, né? Não tá afinada, não tá? Não vinava a cadeira pra você. Ai, Chico, ai, eu já sofri tanto ouvindo o Chico Buarque, se eu contasse as histórias. O Julinho sabe, né, Julinho? Vamos escrever a tia no The Voice+. O Chico compôs uma música em homenagem à tia. Ah, é verdade. Qual é? Ela não foi cortada da música, gente, porque a música não era sobre a tia, era sobre a competição do Chico. Qual que é essa daí que eu não vejo? Porque o Chico um dia tava à toa na vida, e o amor dele chamou, que era a tia, pra ver a banda passar. Só que a banda era todos os ex dela. É verdade. Aí o que? Foi cortada da vida do Chico Buarque, não aconteceu. É. Porque a banda inteira dos ex dela passou. Aí ele fez a banda pra curar dois cotovelo da tia. É verdade. Bem lembrado, Pepito. Ela fez aquela outra também. Você me fez voltar aos 12 anos de idade. Ô, meu Deus. Ah, lindo. Olha, parabéns, né, pro casal. Bom, e tem casal casando e tem casal querendo reconciliar, na verdade, não... Essa é a história que eu falei agora, pô. Obrigada. É igual aquela outra que eu contei. Obrigada, viu, Laio. Você me ajudou muito nessa história agora, que eu vou contar a verdade, que o Laio que me desvendou o mistério. Porque não é o casal que quer reconciliar. Na verdade, é o moço, que é o Mumuzinho. É. A notícia é a seguinte, turma. Mumuzinho quer reconciliação, mas a ex está bem sozinha. Quem deu essa notícia foi a querida Carla Bittencourt, lá do Metrópolis. É o seguinte, turma. Ele quer voltar com a moça, que é a Tainá Fernandes, mas ela não quer. Ela disse que não. Eles já separaram há pouco mais de um mês. Ela falou que está muito bem, obrigada. Ela, inclusive, já pagou todas as fotos dele nas suas redes sociais. E, segundo uma pessoa muito próxima lá do ex-casal, a Tainá não atende nem as ligações do Mumuzinho. Então, o Mumuzinho, Zé Fini, como diz o outro. Zé Fini. Ah, mas também porque o ex vai ficar ligando pra ela. É, porque ele está querendo voltar. Ah, mas aí mandou um zap, não fica ligando. Então, mas esse que fica ligando e ela não quer atender, é porque teve coisa aí. Não acabou bem. Não acabou bem. E parece que teve até motivo pra não acabar bem esse tipo. Será? Ah, eu acho que quando a mulher não quer voltar, não quer nem ouvir falar no cara. É, não quer nem atender, né? Como se diz lá na minha terra, mijou fora do pinico. Com certeza. Ai, Pepito, que termo lindo. Que chique esse termo. Chiquérrimo. Eu abalei, não foi na elegância. Abalei, abalou, abalou na elegância. Nossa, a Badami Poços Leitão virou no caixão. Como é que é? Mijou fora do pinico. É, mijou fora do pinico. Fez algo de errado. A Traquina está rindo ali atrás. Adornei. Né, Traquina? Lindo, né? Aí, isso pra ser dito num 15 de Piracicaba versus um Ituana, é maravilhoso. A Traquina se identificou? Foi, filho? Não. O que é que eu tô falando? Ô, Muzinho, esse é famoso, não vai faltar quem queira. É verdade. É que tem isso, quando a oferta é muito grande, você só quer quem não te quer. É verdade. É, e ele é uma graça, né? Eu acho que ele tá tão bem lá no The Voice, né? Kids. Kids, é, The Voice Kids. Ele tá tão bem, né? Eu acho tão bonitinho ele lá. Ah, tá lá no céu. Você já viu lá no The Voice Kids, que você é uma eterna criança, cantar. Eu tava tão lá na vida, o meu amor me chamou, pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A dia a gente sofrida, que desistiu, cidadão, pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Mãe, eu vou fazer duetos de Chico Buarque, eu e você. Eu gosto. Gosto dessa ideia. Vamos levar a cintura. O que é importante é a gente ir pro quiz? Você viu que ele correu pra dar o recado quando você propôs fazer dupla com ele de novo? Ah, ele não quer mais cantar comigo. Acho que ele não gostou. É que eu não sou do canto, tia. Eu sou do meio. Eu pedi uma fofoca em TV pra ver se... Eu ia falar isso? Eu acho que a gente tem que ouvir a audiência. Porque é a audiência que tem que dizer se você é do canto ou não, Leão. Então você quer que o Leão Lobo e a tia façam doeto dizer a banda do Chico Buarque? Ou quem sabe de cálice? Deus também. Ou de olhos nos olhos. Olha que romântico. Você quer? Olhos nos olhos. É a minha música hoje em dia. No arroba fofoca aí TV, no nosso Instagram. Conta se você quer ver o dueto romântico da tia e do Leão. Imagina, olhos nos olhos. Já arrepiei aqui. Ai, eu, nossa, arrepiei só de lembrar. É sobre atuar, sobre mostrar amor, entendeu? Isso eu tenho que me esbanjar. Adorei, adorei, Leão. Pensa, Leão. Se eu puder falar a letra, tá tudo... Pensa, Leão. Pensa. Conta pra gente no fofoca aí. Né, Elidete? Vamos pro quiz? Vamos lá. Foda a vinheta! Uhul! Qual destes nomes é o verdadeiro nome da querida Gretchen? Gretchen. Gretchen. É Grazie Ellers. É Gabrielle Ellers. Ou é Odette Ellers. Qual nome é? Eu sei, mas tá faltando um nome. Ai, lá, eu vou embora. Não quero mais brincar com lá. Vamos brincar com eles aqui. Não dá, ele com o quiz, ele sabe tudo. A gente brinca da tua cor. Vamos tentar arrancar a resposta dele durante o intervalo. Oi! Eu entendi agora. Vamos, 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 vamos. Enquanto ele vai me contar do que a tia vai brincar com ele, vou te dar um minuto pra você pensar aí. A gente já traz a resposta do quiz, até já. Estamos de volta com a fofoca aí, dona Gretchen. Dona Gretchen. Vamos ver a resposta do nosso quiz. Qual destes nomes é o verdadeiro nome de Gretchen? Grazielle, Gabrielle ou Odette? Qual é o nome, Leão? É Maria Odette. Maria Odette. Ah, por isso que eu não acertei. Faltou Maria. É verdade. Faltou Maria? Maria Odette. Verdade. Maria Odette dá graça, né? É, eu não sei se dá graça, mas eu conheci Maria Odette, ó. Ah, é? Aí quando ela tinha virado de Maria Odette pra Gretchen. Júlia. 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 Que tu afrontou com Maria Odette? Hã? E eu digo, Gretchen, você é artista. Ela não. O dia que ela for artista e fizesse expor, é o problema dela. A gente tem que ter respeito pelo filho do artista, ela não tem culpa da barriga que ela nasce. E nessa época, a Tami tinha se revelado lésbica, por isso que era ela. É ele, o homem transexual muito maravilhoso. É muito maravilhoso, né? Tami, querido. Grande beijo pros dois. Ah, maravilhosa. A Gretchen é irmã da Sula? Irmã da Sula. E da Yara. E da Roberta também? Não, e da Yara. Ah, Yara. A Roberta, não. É uma família de rainhas. Um é a rainha dos caminhoneiros, o outro é a rainha do bumbum e a Yara é a rainha do boto. É, é verdade. A Yara é a rainha de quem? Do boto. Do boto. Por que, boto? Porque a Yara é a sereia. É. Ah, verdade. Ela mora... Do folclore. Ai, não tinha pegado essa, gente. Eu acho que ela mora no Espírito Santo, Yara. A Yara? Que tem uma vidinha mais fora do mundo artístico hoje. Ah, mais de buenas. É, mais de buenas. Os desaturados. Fica mais do Rio. Exato. Fica mais do Rio, lá, aquela sereia. É, a Yara do boto. Eu acho que eu tô falando besteira. Vamos mudar e vamos falar coisa séria agora. Tá na hora do nosso plantão médico. Vamos falar de Cláudia Rodrigues, porque ela voltou. A ser internada aqui em São Paulo. Poxa vida. Para dar prosseguimento ao tratamento contra a esclerose múltipla. Ah, que bom. Calma, não é que ela piorou muito, não. Mas ela tinha interrompido o tratamento, porque ela tinha tomado vacina, lembra? Pra vacina poder fazer efeito. Aí uma hora, por ter parado, ela teve que ir pro hospital, porque piorou. Aí tomou a segunda dose e agora ela voltou ao hospital para continuar o tratamento. E ela vai passar os próximos dias tendo acompanhamento médico. Cláudia, a gente não tem palavras pra dizer o quanto a gente se admira e acha que você é uma guerreira. O seu amor pela vida, o seu amor pela arte, o seu talento, a sua força, a sua resiliência são um exemplo pro Brasil inteiro. Não é verdade, Cláudia, um beijo enorme pra você, meu amor. E se bem, Cláudia é uma pessoa guerreira mesmo e que luta não só contra a doença, mas por coisas da vida mesmo. Ela tem uma filha, né? E que ela cuida e tal. É bem complicada a vida dela. Ótimo, amigo. Uma vez, eu acho que eu contei isso aqui, vou contar rapidamente. Meu sobrinho passou por um problema de trabalho em que ela estava e ela brigou por ele sem conhecê-lo. Então ela foi à frente e conseguiu uma coisa pra ele. É profissional mesmo, né? Uma grande colega, sabe, Lai? Colega, colega, assim, generosa. A gente ouve essas histórias e a gente ainda mais de amor e admiração, tá vendo? Um beijo enorme, Cláudia Rodrigues. Vai dar tudo certo. A gente também vai mandar um beijo enorme pra Elô Pinheiro, porque a gente contou um tempo atrás que a nossa terra na garota de Ipanema, mãe da Tice Pinheiro, ela tinha tirado um câncer na tireoide. Ou melhor, nódulos da tireoide que poderiam ser câncer. E agora ela deu início a um tratamento com iodoterapia, pra ter certeza de que o câncer não volta. E é, eu acho que é normal, né? Esse é um tipo de tratamento que parece que sempre dá certo, né? É, porque é um câncer com menos chance de voltar, é um câncer menos agressivo. Claro que ninguém quer ter câncer, mas quando a gente fala dos tipos de câncer, o de tireoide é o mais leve, digamos assim. É um dos mais curáveis. E eu acho que a iodoterapia é quase uma reposição mesmo, que precisa fazer após tirar a tireoide, né? Então é importante isso que ela faz, tem que ficar isolada, sabia, Pepita? Se eu ficar radioativo. A pessoa que faz a iodoterapia, ela fica num lugar lá no hospital, onde ela não tem contato muito com as pessoas. É radioativo, Júlia? É radioativo, não se pode ter contato. Tanto que se usa o iodo como contraste no... A gente vai ficando velho, a gente sabe de tudo, né? Ah, é verdade, é nos exames. Nos exames, já sabe tudo. É verdade. Ela é hipocondíaca, você viu, gente? Não, não, é que eu já tenho idade, então já fiz exame, já li muito das seleções, já sei tudo. Né, Laios? Só nós dois sabendo o que é seleções. Seleções, não é verdade. Eu sei o que é revista Seleções. Sabe? Sabe. Olha, e aí a gente tem uma notícia triste pra dar. Se você é fã do Rolling Stones ou fã de rock, a gente tem uma notícia bem triste pra dar. Porque morreu agora há pouco Charlie Watts, baterista do Rolling Stones. A gente já sabia que ele estava doente, ele já enfrentou um câncer e nos últimos tempos, os Rolling Stones já tinham emitido um comunicado dizendo que ele não estaria junto com eles na próxima turnê da banda. Porque a banda, gente, vai fazer mais uma turnê mundial. Até então a gente achou que ele estava descansando da recuperação do câncer e tudo mais. Mas o Charlie Watts não resistiu. A causa da morte não foi informada, embora a gente desconfie que seja essa. E foi confirmada agora há pouco por empresário da banda. Então o Charlie Watts morreu aos 80 anos, se não me engano, na Inglaterra. Perde o rock. Porque esse baterista do Rolling Stones era bom demais. E o Rolling Stones é lenda. É aquilo que eu falo, quando vai um ídolo, parece que vai um pouquinho da gente, né? É muito triste. Verdade, né, Laio? É muito triste porque a gente está vendo que o mundo como a gente conhece muda, né, Leo? Sim, muda. O mundo como a gente conhece vai assim, ó, transformando. A gente está num mundo que agora não tem mais Gugu na TV. É verdade. Que não tem mais Tarcísio Meira na novela. Aí que os Rolling Stones estão morrendo. É como assim, gente? Não dá muito pra você ver, porque a gente está acostumado a estar num mundo que existe desse jeito, nessa configuração. A sensação que a gente tem é que lá em cima está muito melhor, né? É verdade. Verdade, hein? É verdade. Imagina, é o que maravilha. É o que faz. Grande Amiga de Leão. Ebi. Aí, segunda-feira, a gente não são mais as mesmas sem Ebi. Não é? Verdade, Pepito. Bem lembrado. Um beijo enorme. Boa saudade. Pra todo mundo que foi citado aí e pra familiares do Charlie Watts, se tiver alguém vendo aqui. E todos os fãs, né? Nossa, que essa turba de rock é fervorosa, assim, né? Você vê até hoje. Tem gente que fala assim, eu gostava do baterista. É, então. É, é, é. E eu gostava muito dele. Achava ele um rostinho, assim, sabe? Calvo, assim, né? Na dele, né? Da dele, justamente. Eu gostava muito assim, rapaz. E ele era de uma paciência. Porque na época que a tia teve o namoro dela com o Keith Richards, que você sabe que é da pá virada. Ah, eu namorei a quem? É, ele que tinha que acalmar a tia. Quem que era? É, com o filme dos fãs. Era o Mick Jagger quando a cena de meio do lado e a tia com o Keith Richards voltou. Mas a tia causou tanto com o filme das fãs que acabou o quê? É verdade. Coitada do Rolling Stones. Coitada da turnê dos Rolling Stones. E se os Rolling, se os Rolling falassem, Rolling é pedra, né? Se as Rolling... Rolling não é pedra. Rolling é rolante. É rolar, né? Se as Stones falassem, então, né? Pedras rolantes. Ó, vamos pra uma notícia agora. Ontem a gente contou que a Oceone é a primeira convidada do Domingão do Hulk. Verdade. Né? É, deu um outro convidado com a Oceone lá, cantando. A quem? Domingão com o Hulk. É. É ruim de falar, né? É, Domingão com o Hulk. Mas não é Domingão do Hulk? É Domingão com o Hulk. Com o Hulk? Nossa senhora. É o Domingão da Globo, agora é com o Hulk. Ficou horrível. É o nome. É, porque se for trocando apresentador, vira Domingão com a tia, Domingão com o Leão, Domingão com o Fefito, entendeu? Vé, passando lá. Tudo bem. A gente fica quase um palavrão, Domingão com o Leão, né? Então, mas com o Hulk já ficou palavrão. É. Domingão com o Hulk. Não vou nem falar agora que eu falei que ficou palavrão, né? O Leão tá impossível hoje. Não dá pra gostar todos, né? É verdade. É verdade. Domingão com o Leão. Verdade. É. É. A gente se pronuncia muito bem, assim, Domingão com o Hulk, né? Domingão com o Leão. Então, mas o rito da televisão não é esse. É. A gente fala rapidinho. Domingão com o Hulk. É, é verdade. Mas o Domingão com o Hulk vai ter, além de Alcione, vai ter Luan Santana. Ai, olha, nunca foi lá, que bom. É, então. Não, essa informação quem deu foi o Flávio Rico lá na coluna dele no R7. E aí, olha, tem mais gente que vai estar nessa estreia do Luciano Hulk. Porque você sabe onde o Luciano Hulk tava ontem, gravando pro Domingão? Não. Campina Grande. Olha. No interior da Paraíba. Ah, ele vai ficar viajando também. Quem que é famosa que é de Campina Grande no interior da Paraíba? Peraí, peraí, vou lembrar. Não é Elba, é? Não é Elba. De Campina Grande, Paraíba. Campina Grande. Muito famosa. Joel, pra mim era o Jackson de Pandeira, mas já se foi. A Juliette. Ah, é, mas sobraram pra ela, né? O Adir, isso me ajudou. É verdade, a Juliette. Eu tava pensando em cantores. O Adir sabe, falando com a máscara, eu não tava enxergando. A Juliette foi, que ela esteve lá recentemente, quando eu visitei com a Saga. Ah, depois de entrevistar a Juliette. Foi lá e foi lá pra contar a história da família da Juliette, da mãe da Juliette. A Juliette, então, é uma das atrações do Caldeirão com o Hulk, já na estreia. A Juliette e Luan Santana. E ainda vai ter o Quem Quer Ser o Milionário. Tudo coisa nova, nunca fizeram isso, né? Ó, vamos parar pra pensar nessa área justa. Vamos parar pra pensar nessa área justa. Não mesmo, ó, o Rubão tá dependendo, porque no domingo nunca fizeram, verdade. É, o Silvio Santos já fez nesse meio tempo. Vamos parar pra pensar nessa área justa. É, já fez no domingo, verdade. Vamos parar pra pensar nessa área justa. O Caldeirão do Hulk, o Caldeirão do Mion estreia dia 4. Dia 4. Dia 5 estreia o Domingão com o Hulk. Domingão com o Hulk. Que vem com o Quem Quer Ser o Milionário. Dia 3, antes do domingo, uma sexta-feira. Na sexta, três. No SBT estreia o quê? O Show do Milhão. Show do Milhão. Ah, que eu adoro. O que é igual, quase igual ao Quem Quer Ser o Milionário. Ai, olha. E o Show do Milhão, acho que o Hulk. Eu acho ruim pra sexta-feira. O Carlos Alberto falou que esse horário é no jeito. Porque é o horário da praça. Eu não vou nas quintas. Pensa bem, tia. Que em sexta-feira vai todo mundo pra balada, pra rua e tal. A quem fica em casa, quer ver um programinha bacana, tá, mas quer ver cedo. Porque aí a gente que dorme cedo, né? É. É verdade. Ah, eu queria que fosse mais cedo o Festival do Milhão lá. Show do Milhão. Show do Milhão. Com o Celso Portionni. Ai, eu adoro o Portionni. Você adora? Eu acho que é uma graça. Eu também acho. Sabe o que é uma graça também? É. Quando você viaja, você põe aquele biquíni, aquele maiô. Pai. Pai. Seduz todo mundo quando ela vai pra praia, gente. Você pode fazer a mesma coisa. De sunguinha, de maiô, de biquíni. Quando viajar. Cantora. Ela é cantora, meu amor. É maravilhoso. Posso mandar um beijinho? Deve. É um beijo especial hoje pra minha irmã, a doutora Elza Maria Lobo, que é uma psicóloga maravilhosa. Que é uma pessoa que eu amo de paixão. Que faz parte da minha vida. Sempre. É aniversário dela ou é só um beijo de carinho? Não, é o aniversário dela. Ah, um beijo, Lobinha. Um beijo, um beijo. Parabéns. E parabéns pela linda profissão, né? O sacerdócio que ajuda o outro a se entender e a se... né? E a se gostar mais. Você não sabe, dona Loba. Ah, o sobrinho da tia, da sua cunhada... É colega. É psicólogo também, né? É verdade. É verdade. Mas fica você. Aliás, é colega da minha família inteira, né? Porque minha família inteira é tudo psicólogo. Tudo psicólogo, né? É que nem eu também saí da turma. Exato. Saí da turma. Agora o Leão vai entrar pra turma com fofoca aí. É uma fofoca que envolveu isso. Essa família eu conheço também. O apresentador Fernando Vanucci, saudoso, né? Faleceu em novembro do ano passado. Deixou cinco filhos herdeiros, né? O médico Fernando Vanucci Brás resolveu acionar a justiça e cobrar uma prestação de contas de Alessandra da Silva Terrazas, né? Ex-mulher de Vanucci, após tomar conhecimento que os dois realizaram uma promessa de sessão de um apartamento onde eram coproprietários e cada um possuía 50% dos direitos do bem. A parte do apresentador poderia ainda estar nas mãos de Alessandra, de acordo com o processo. O inventariante quer saber se a ex-mulher, ao receber os valores diretamente em sua conta pessoal, ainda estaria com a parte do dinheiro que pertenceria ao Vanucci, né? de acordo com os documentos aí do processo, né? Os herdeiros só tiveram conhecimento da transação após terem acesso a uma série de mensagens que foram trocadas entre o pai e Alessandra. O filho diz que o apresentador teria insistentemente cobrado a sua parte. Alessandra ainda não se manifestou no processo e não apresentou defesa, viu? Coisa braba aí, coisa séria, vamos ver. Gente, como a gente tem visto brigas por herança entre famosos, né? É impressionante, né? Eu ia falar, Jussi, o Itício, você ainda é toda vez briga por herança, briga por herança, né? É, a gente fala... O Igral do Timóteo... Todos, né? Todos. O Chico Anísio... A gente fala de todos, né? Dos artistas, mas isso é normal em famílias que têm bens, né? Sim, verdade. É que os artistas aparecem mais, porque estão na mídia, a gente está falando bem. Estão mais expostos, né? É verdade. Mas dinheiro é uma caca, né? É, é uma caca. Onde tem dinheiro, tem briga. Não, olha, dinheiro é muito bom quando se tem, muito ruim quando se tem, mas também quando se tem e não se sabe o que fazer também é muito ruim, é prejudicial, né? É, casal quando separa também, enfim. É que a gente acha que famosos, quando tem muito dinheiro, já deixam tudo organizadinho. É, verdade. Mas aí mesmo quando deixam organizadinho, todo mundo testa... Você viu o Bumbu, deixou tudo organizado. O Agnaldo Timóteo também, não adianta nada. É, aí quem fica aqui, desorganiza, fica adiantado. Não é verdade? Eu não sei. Por que você faz o testamento? Eu queria que alguém me explicasse, porque todos que a gente tem visto aí, todo mundo quer mexer no testamento que foi deixado. Então... É verdade, né? Quem vai, deixa organizado, quem fica, desorganiza. Exatamente. Assim não dá, turma, assim não dá. É isso aí. Eu ia fazer uma piada tão mórbida. É. Então deixa pra lá. Chama o Rapidez melhor. Não é? Eu ia falar daquela música da Maria Rita, você perguntar como ficou o testamento, Mães e Notícias do Mundo de Lá, diz quem fica com os bens do testamento. Ah, é, Mães e Notícias. Não é nem mórbida. Mas tudo bem, valeu. Mas eu reconheci que é mórbida. Ô, tia, você gosta desse menino aí também? Nem sei que eu vou falar do Rapidez? É, é. Eu adoro. É mesmo? É? Então vamos ver quem é. Vai pra Rapidez. Lucas Lima, sim, o nosso querido, é chamado de idiota por um seguidor e brinca. Carinho do público. Ah, pois aqui a gente dá carinho de verdade, viu? Beijo, lindinho. Não fica com ciúme não, viu, Sander? Yasmin Brunê, linda, diz que estava desacreditada no amor antes de Gabriel Medina, viu? Agora se acredita até demais, né, Bem? MC Mirella revela ter ficado com Neymar e diz, era segredo. Pera, se era segredo, por que você revelou então, amor? Juliette faz dueto com Wesley Safadão. E meu convite pra cantar os cinco patinhos, Juju, vai aceitar quando? Tô de olho em você, viu, menina? Angélica vai entrevistar Xuxa em seu novo programa. Olha que vai ter apresentador infantil com ciúme desse encontro, hein? Ah, vai. Felipe Prior diz que quer ouvir o disco novo da Manu Gavassi. Procurar da Manu Gavassi e diz que não tá afim de ouvir o Prior. Não, brincadeira, essa parte é nossa. Viviana Araújo fala sobre dança dos famosos. Dancei com a Alba. Por isso foi liberada, Vivi. É pra dançar com os pés. Esqueceu? Se quiser te ensino, a arma não dança, tem que ser com os pés. E olha que ela tem umas coxas, né? Poxa que coxa. E olha, Gil do Vigor nega namoro com o dentista e diz, vamos com calma. Acho que o gato subiu no telhado, hein? Ai, falar em gata, olha só, Sabrina Sato diz que tem um comentário que a incomoda desde que ela participou do BBB. Não precisa nem contar qual é. A gente já sabe, Sabrina, você está no paredão. João Guilherme vaza o telefone de Zé Felipe na internet. Pra mim, ninguém passou, né? Ô, Zé, me bate um fio aí. Tô querendo matar saudade, tanta saudade pra matar com você. Me liga, lindo. Vamos fazer uma notícia em um minuto antes da sua bomba? Vamos! Marcos Mion. Marcos Mion? É. Vai pra Goblo. E além disso? Fora isso, ele vai lá no caldeirão do Mion, sabe que ele vai fazer um quadro que ele mesmo inventou? De tanto ele brincar com a história do crachá, a Goblo falou, vamos fazer um quadro disso? Ele falou, vamos. Ele bolou esse quadro novo. A turma vai gravar os vídeos e vai mandar pra ele. E ele vai analisar o vídeo e o vídeo mais legal vai ganhar o troféu. E o troféu é o quê? O crachá. É! E ele também vai ter... E aí vira estagiário? Não, aí acho que só vira um... Decorativo, o crachá. E outro antes rapidinho, ele vai ter um quadro novo também, lá no Multishow, sobre o BBB. Ele vai falar sobre o BBB. Não sei não, hein? Mion cada vez mais perto do BBB. Ó, tô de olho, tô de olho, tô de olho, tô de olho, tô de olho. O diretor falou aqui todo confuso. Ela ficou repetindo. Ela foi pra caixa vazia, ela ficou de olho, de olho, vindo diretor. Mas será que... Bom, patatinha, turma, fecha de mim. Fecha de mim, moreno. O japonês e diabrado. Bom, já falamos dela hoje. Ela é o amor, né? E falamos que ela tá em todos os reclames, tá em programa. Você falou que era sobre a Ivete. Sobre, você falou que era sobre leitura labial. Isso mesmo. A Viveta que contou que ela sabe fazer leitura labial. Ô, gente. E ela contou algumas coisas que ela vê lá de cima do trio. Roda a bomba. Adoro. Quem disse que o carnaval de Salvador é quente? É, eu dei uns minhas, acho que três anos, né? Na outra emissora. E realmente, você fica vendo. Porque tem de gente transando embaixo. Ah, é? Tem gente transando. Passa assim e já beija na boca e sai. E já dá porrada, né, Clara? Não, olha, eu não sei se as pessoas veem isso sempre, mas eu sei que Regina Vopato ama o carnaval de Salvador e eu quero muito por cima com ela. Já foi muito no trio e embaixo. Você viu isso que o Leão falou? Hã? Você viu isso que o Leão falou? Você ouvi? O quê? Se eu fiz? Não, amiga. Que gato, você viu. Ai, gente. Deu até um calor agora. Quem tem, põe tudo pro jogo, que é o meu caso. Eu amo. Olha, quando passar essa pandemia, a gente ainda vai curtir o carnaval em Salvador juntos, porque eu quero pular que nem pipoca. Nós vamos. Em todos os trios. Enquanto a gente não tem balada pra gente beber nosso ginzinho juntos, a gente tem mulheres. Daqui a pouco eu e a Edson estamos chegando por aí e eu já estou sabendo que tem bala de brigadeiro hoje. Vai ter. Vai ter bala do Japão, um monte de coisa. Oba, que legal. Que eu venho amanhã cedo com a Regiane e depois à tarde aqui com vocês. Beijos, dignidade já, minha linda. Muito bom programa, gatinha. Até já, já. Até já, Celina. Fiquem com Deus, turma.